olá olá sapagas do drugo games hoje nós estamos aqui com minecraft restaurante de chefes simulater com meu pai oi galera beleza hoje eu vou só assistir o rodrigo para ver se ele vai ser um bom chefe não é rodrigo de restaurante olha só eu já começo aqui com uma picareta é essa daí é o seu restaurante olha que chique e como é que eu entro não sei como você entra no seu restaurante tem um pote ok vou botar esse pote aqui olha só seu menu aqui tem cenoura aqui não tem cenoura aqui tem cenoura tem uma plantação de cenoura cenoura fresca e me troca duas cenouras olha tem bastante cliente pelo menos né o carinha vamos ficando zangados tem um joaquinho que era mais ou menos assim só que o povo não vivia só de cenoura era de um bug tá plantar automático na verdade você tem como desbloqueando mais produto eu acho conforme você vai passando o tempo chegou outro aldeão aí ó aldeões famintos de cenoura o que que é isso a milão quanto custa 10 não dá para ser pegando é como que eu pago não sei aperta aí botão ai meus pontos que são meu dinheiro isso conta seu dinheiro beleza você vai tá querendo também cenoura 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 aqui ó é melancia 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 tá ah que legal já pode ir colhendo deixar pronto a hora que chega o cliente já vai lá e pá essa daí abóbora batata que eu não posso comprar mais nada eu posso fazer o upgrade de tempo de 48 segundos aí que é cenoura cenoura não melancia e cenoura esse aqui tem um que é cenoura aqui dois produtos ó é para te enlouquecer Rodrigo mas pelo menos um pouco não vai viver só de cenoura daí ai ele quer dois dois os canais ai não tem galera e dá o like se se inscreve no canal galera compartilha com o amigo seu e vai ver todos os outros canais nossa lava para eu cozinhar na lava mas sei que é cenoura e melancia também ai é lava queima na verdade acho que dá para comprar mais coisa agora ai é beterraba beterraba que mais tem aí aí abóbora não ajuda ai tem mais melancia ah beterraba já nasceu ó quer ver alguma coisa não sei esse aí quer beterraba e cenoura calma filho vai embora esse aí quer uma sopa uma sopa também isso como que faz a sopa eu não sei como faz o rodrigo moço desculpa ai calma ai moço moço você vai ficar sem como faz a sopa daqui daqui deve ser uma sopa de beterraba ah eu acho que eu sei ah você tem que pôr aí ah bloco de carvão você tem que fazer uma combinação mas não tem um carvão não sei não sei tu também tem uma sopa aqui também ixi tá até avisando tá zangado ó ah ele não ai vai embora vai embora tchau nunca mais volto o rodrigo não sabe fazer sopa se for para pedir sopa não vem o rodrigo não sabe fazer sopa nem eu o que que tem de upgrade ai coca beans é vinte e cinco ah não atrás ali rodrigo o que que tem aqui não calma pai esse aí também que é sopa que tá de brincadeira ai que é sopa aqui meu tem mais um brininho não pede sopa não pede sopa não pede sopa ai finalmente vou ganhar dinheiro os caras saem sem pagar quando não tem sopa não pai é sim pai quando não tem sopa esse aqui já vai você não vai fazer a sopa? eu vou eu vou faz a sopa então ae beleza até que enfim o primeiro cliente tem sopa a sopa paga bem paga bem é vai colher mais beterraba lá vamos ai nasceu beterraba vamos fazer sopa de beterraba no mínimo de sete beterraba pelo menos vixe você tem como fazer uma explantação de beterraba será? você tem que fazer o upgrade né? é cinquenta ah tá tem até peixe lá depois ó melancia melancia melancia, pulseca o que senhor? ai também que é sopa não é sopa também todos eles querem sopa não tem beterraba pra tanto nasce 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 caras tem que fazer o upgrade disso cara nasce Rodrigo se você não fizer o upgrade não vai dar é mas é cinquenta eu tenho o cara em pezinho é vê se tem mais cliente ai onde está pra ganhar mais dinheirinho ai eu tenho um cliente ai ó ah mas ele não vai ele também quer sopa cara ai gente eles querem sopa ah lá tem beterraba beleza beterraba 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 vamos lá vamos lá não fica zangado não fião hum hum vamos lá isso sopa dá pra fazer duas não? dá? não dá agora porque falta beterraba falta uma beterraba tá não dá pra ser cidadão aí dá uma deveria ter mais ai beleza você pode fazer o upgrade agora? posso? pode opa fez o upgrade mas o próximo é setenta e cinco setenta e cinco esse aqui é vinte a cenoura tem upgrade tem? tem vinte vinte de upgrade tá acho que chegou o cliente lá hein ih tá zangado ainda ai moça eu desculpa eu esqueci de você esse aqui também que é sopa bom vamos lá deve ser muito gostosa a sopa de beterraba da sua loja do seu restaurante deve eu acho que ele vai ficar muito evoluído pai eu acho que ele vai ser o melhor restaurante do mundo sabe? restaurante cinco estrelas você já ganhou alguma estrela lá no restaurante não? ah não sei ele tá zero estrelas lá ainda tá mesmo toma sua beterraba moça toma é a sopa a sua sopa meu senhor tem mais alguém que quer sopa? só eu vou dar pra esse senhor aqui esse senhor aí que tá muito bravo e você vai ter que colher mais beterraba eu vou mas é que elas nasceram eu acho que sim né faz tempo ah nossa bem mais rápido nasce mais rápido muito mais vou fazer a sopa hum não dá são sete ih são sete dá sim dá toma seu isso ele tá indo porque é sopa também nossa vai 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 tem um outro cara querendo alguma coisa aqui acho que não é sopa eu acho que teve um dia que foi embora e seu restaurante vai ser muito mal falado nossa ali demora muito a sopa é óbvio que demora né nossa plantação é devagar não é assim como eles acham que é né você acha que eles estão achando o que eles estão achando o que o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o dinheiro e conseguir fazer um upgrade eu acho que eu achei que ia vender mais cenoura mas a sopa é o que mais vende hein faz a sopa faz a sopa não não esse cara também quer sopa e cenoura vai fazer o upgrade eu vou ficar com um não tem problema já que sopa é o mais vendido daqui né ele vai ficar mais rápido para a produção de cenoura né ele vai nascer mais rápido não é isso? cenoura não é beterraba é tu doido ah chegou mais gente na sua loja chegou no seu restaurante o que você quer? melancia? tá aqui melancia senhor beleza você senhor melancia cenoura e sopa tem que pegar mais cuia para fazer sopa tá ficando louco olha lá já nasceu aí ó olha que top melhorou hein ou depois vai ficar mais rápido ainda pai eu acho que vai mesmo cara dá para deixar a sopa pronta? dá para deixar duas beleza maravilha vai dar uma sopa para esse zangado aí aí outro também quer sopa e aí cenoura esqueceu da cenoura para ele ah desculpa só cenoura senhor vai embora tchau hoje eu estou com uma boa braninha só na vacina e aí falta mais sopa e vamos pegar mais beterraba hum deu vontade de comer sopa de beterraba agora rapaz esse aqui quer melancia então toma essa melancia e sopa de beterraba tem que colher mais o senhor chegou primeiro espera aí senhor ai eu estou fazendo cenoura senhor então tchau cenoura tchau tchau senhor beleza tchau nossa sem agora sim agora nossa tá muito pouquinho em segundo ó é vai você não vai colher? é mas aí pai tem cliente aqui que tá me matando também querendo sopa ai ainda não dá ai cresce mais rápido mesmo cresce mas os caras vão ficar zangados ó ih esse ele tá muito bravo ai ai isso ai dá pra atender nossa hahaha hahaha ai foi embora o cara o cara é apressadinho ai eu preciso de pote ai pote tava sem pote ai acabou ai apareceu mais um pote ai oi senhor ta brava senhor fica bravo não senhor oi senhor também não dá pra fazer sopa senhor tem que esperar senhor agganta ai senhor tem que colher mais beterraba beterraba cara a gente não conseguiu nem comprar batata né eu consegui nem comprar batata porque o povo gosta é da minha sopa ah é e aí ele quer também a beterraba beleza bom acho que dá para fazer mais um upgrade você prefere fazer o upgrade ou comprar mais alguma coisa desbloquear algum produto Ah você fez o upgrade? Nossa ó full upgrade já fiz o upgrade máximo pai não tem mais nem onde dar upgrade ou nasceu muito rápido nasceu agora sim agora ficou top ó agora dá para você ganhar mais dinheiro bem mais rápido ó para você desbloquear o resto das coisas né é isso aí viu a fórmula para ficar rico Rodrigo qual é sim olha só galera só que loucura né não para de trabalhar a gente atrás de gente e ver uns caras zangado bravo na sua né no seu restaurante aí é daí você não pode parar não aquele que é melancia cenoura mostra depois dá para fazer bolo um monte de coisa cara dá para fazer muita coisa pai nesse jogo muita coisa muita coisa eu quero ver se dá conta devia estar ajudando né mas eu estou aqui falando baboseira porque você queimou o computador você jogou fortnite até pegar fogo você pode dizer isso né que olha eu usei o computador até ele pegar fogo aqui daqui não quer sopa esse não quer sopa esse tem ainda tem ainda tem que pegar pote ainda tem que pegar a colher mais ele dá não dá dá meter rabo eu preciso de seira e foi embora foi embora mas deixa pronto né pelo menos é a hora que não tem ninguém você vai lá e começa a fazer vai colher mais lá tá vendo se não tava vendo deixa colhido olha quantas estrelas eu tenho zero né zero não sei se ali aparece alguma coisa eu acho que vai ficar sempre assim não vai não sei ou será que você tem que ter mais produtos vamos ver o que que é aí botato batata beleza agora você tem batatas agora o povo vai começar a pedir batata vai será que tem como fazer batata frita isso aí é ouro 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 ai que coisa monta de coisa em falta ainda dá big red aqui na cenoura é demora menos cadê o povo gente finalmente querem sopa 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 e melão batata aparecia melão rapaz eu tô cego ué abóbora ué abóbora não sei agora nossa mas a maioria aqui é sopa ok a gente teve gente que foi embora já né não eu tô achando que é sei lá o que é aquilo se é batata ué é o que tem aí né ah é batata Rodrigo é batata? é acho que é batata sim abre não pode vai rápido vai rápido 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 quem tá com pouca coisa aqui é tu ah tem mais beterraba lá tá aqui? é mais beterraba? você vai ficar doido desse jeito loucura loucura né pai? é um cara foi embora já tem um melancia você não tem melancia cadê? foi embora foi embora também o cara tem que catar melancia aqui melancia aí como vai tudo embora eu sei porquê eles não tem paciência eles não tem paciência cara essa é a grande verdade essa é a grande verdade olha o cara da melancia também já tá bravo melancia ele quer um cenoura também beleza esse outro ele quer o que? 29 servidos batata é isso? não é batata é batata? não evidentemente não é batata ele quer o que que pode ser então se não é batata? será que tem que... será que ele quer que esquenta a batata? mas aqui é um bloco de carvão não é carvão você tem que ter 300 para desbloquear o fogão ah esse aqui é ó batata assada batata assada mas como é que eu assei a batata? não faço ideia você assou a batata não sei como ah é assim que assa nossa demora assar a batata? mas enquanto isso ao lado do bolinho pode vir aqui ó o que que é isso? leite leite 25 para desbloquear o leite tem um monte de coisa para desbloquear um monte de ingredientes né que você vai fazer você vai fazer um bolo depois é bolo ai moço calma calma aqui sua cenoura seu zangado eu acho que dá para desbloquear o leite agora todos os portes eu vou deixar aqui é melhor será que eu desbloquei outra coisa ou o leite? desbloquei o leite ok ae o leite eu consigo botar eles tudo em um só? não não consegue? oh que coisa hein mano no abóbora eu não sei como é que eu faço o que que eu faço agora? ninguém viu abóbora até agora né a galera sumiu ele falou apareceu ninguém aí o cara demora muito aí ó se demora muito eles não voltam mais tá vendo? eles são chatos eles são muito chatos 40 serviu 40 pessoas acho que então é isso né Rodrigo é ou é tudo chato fiquei com zero estrela me demito nunca mais trabalhar aqui agora trabalha no youtube não é fácil ser dono do restaurante não agradar as pessoas eles tem pressa eles tem fome quando a pessoa tem fome fica muito chata só por causa disso ó vou beber os leites bebe tudo come tudo essa cenoura aí esses negócios que você plantou aí porque doa para as pessoas que estão precisando e bora lá né tudo chato esse povo né pai muito chato é mas chapecas esse foi o vídeo infelizmente ninguém gostou do meu restaurante odiaram terminei aqui com 4 reais então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado então deixe seu like se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com amigos e vai ver todos os nossos outros canais e tchau sim